Em ritmo de festejos farroupilha, nossa equipe acompanhou a preparação de uma boia campeira. O fim de semana tá aí se aproximando e se você quer apreciar uma comida diferente, pega aí então papel e caneta que vem uma receita de dar água na boca. O gaúcho é conhecido por costumes bem característicos, do incansável companheiro de estrada ao fiel amigo de prosa. Traços que o acompanham há centenas de anos e que em época de semana farroupilha ganham ainda mais destaque. Mas além do cavalo e do chimarrão, o povo do Rio Grande também é lembrado pelas tradicionais boias campeiras. Com sabor forte e bem consistente, a grande maioria dos pratos gaúchos tiveram origem durante as batalhas e eram feitos para garantir sustância aos peões, como este que vamos mostrar, espinhaço de ovelha com mandioca. Um prato assim para 10 pessoas, nós pegamos 4 quilos de carne de ovelha, de espinhaço de ovelha, certo. Quatro cebolas, seis tomates e a mandioca que a gente acrescenta com o tempero verde, o pimentão. Modo do preparo, a ovelha no caso, pica ela, a areia dela, frita bem ele, depois tira a gordura, aí acrescenta os condimentos, vai o alho, vai a cebola picada, o pimentão e aí vai fritando bem, coloca o tomate, faz o molho e acrescenta a mandioca, aonde que dá para cozinhar por mais alguns 15 minutos e aí então está pronto para servir. Reunir a família e amigos para apreciar o prato típico também é tradição. Neste rancho da empresa Cato, isso é comum. É um prato típico da fronteira, ovelha com mandioca, e a gente reúne os amigos, os colegas de trabalho, assim que pode, sempre para fazer uma comida campeira, uma boia campeira para conversar aí sobre o tradicionalismo. Então, a gente espera que esteja bem bom mesmo. Esperar para provar? Com certeza, né? A gente está em uma reunião de amigos, aí esperamos que esteja bem bom. Além do amor pelo Rio Grande, aqui também tem outra paixão. A gente gosta de prestigiar a nossa tradição gaúcha, mas o coração bate forte pelo vermelhinho lá do sul. Bom, amigos, amigos, times à parte, voltamos a falar em comida e olha que a cara está boa. E o pessoal, o que achou? O nosso companheiro aí, Varley, né, Cato, sempre vaza uma boia boa. Essa não foi diferente não, uma boia de fundamento muito boa, meus parabéns mais uma vez para ele. Estava excelente, estava muito bom mesmo, uma boia de fundamento. Correspondeu às suas expectativas? Correspondeu plenamente. Correspondeu à Rádio Esses campos só fazem pensar do quanto é bom viver aqui Esses campos só fazem pensar do quanto é bom viver aqui Amém.